A vacinação em Monte Carmelo é realizada no espaço cultural do município Nessa sexta-feira aconteceu a aplicação da segunda dose Essa semana nós vacinamos os idosos de 73, 72 e 71 anos Nessa sexta-feira nós estamos fazendo a segunda dose de idosos já vacinados nos últimos dias Hoje nós já estamos com uma parcela boa de idosos imunizados Já estamos terminando, faltam só os idosos de 70 anos E aí a gente já pega o último grupo que é os de 60, 70 anos O número de casos registrados no município tem diminuído segundo a secretária de saúde A gente já está mantendo mais estável os números de positivos em torno de 20 e poucos todos os dias O que mostra que o lockdown funcionou, que deu resultado E agora a gente já está também, ontem registramos um dia sem nenhum óbito O que é uma notícia maravilhosa que a gente tem sim que comemorar E a gente espera sim que esses números permaneçam em queda Os reflexos das medidas já estão sendo sentidos na enfermaria do hospital Que mostra uma diminuição dos casos A internação diminuiu, a UTI continua lotada porque nós estamos com a região toda sobrecarregada Mas na enfermaria diminuíram as internações, diminuiu o número de carmelitanos internados E isso deixa a gente bastante satisfeito Nessa sexta-feira o município de Monte Carmelo recebe mais doses de vacina Hoje nós estamos na expectativa, aguardando a chegada de 940 doses de vacina Que aí na semana que vem nós daremos continuidade no grupo de 65 a 70 anos Os números estão bons, que nós estamos alcançando bons resultados, que a vacina está chegando Mas não é hora da gente baixar a guarda Então vamos manter todos os cuidados, manter o distanciamento social Respeitar todas as medidas de segurança para a gente continuar tendo esses resultados e ainda melhores E para levar um pouco de esperança nesse momento, nada melhor do que a música Quem vai ao espaço cultural tem essa recepção A música eu sempre tenho em mente que ela é o remédio da nossa alma A música ela nos conforta nos momentos difíceis E para mim é um prazer estar podendo trazer para o pessoal esse momento musical A música ela é o remédio da nossa alma